O morador de rua quase foi prensado por um caminhão de lixo na manhã de hoje no centro aqui de Porto Alegre. O homem identificado como Ricardo dormia em um container aqui da avenida Loureiro da Silva. Quando o lixo foi recolhido, o morador de rua caiu dentro da caçamba do caminhão. Brigada militar, bombeiros e EPTC foram acionados. Ele sofreu algumas lesões e foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro, mas passa bem.